Aqui para Belo Jardim, para a senhora estar presente nesse dia de hoje. Deixou tudo de bom. Para mim, ele foi o segundo pai. Nas horas que eu mais precisava, ele nunca me deu um não, nunca me disse um não. Sempre chegava na casa dele, sinta, hoje eu não tenho nada. Ele me dava a coisa trocada, eu ia para a feira, fazia minha feira e ia me embora. Com doença não se fala, e tudo. Um pai, um segundo pai, um homem bom, de boa conduta, bom pai. Bom esposo, bom pai, bom esposo, uma pessoa que só Jesus sabe quem era ele. Eu entrego ele na mão de Deus e digo a ele, sinta, vai com Deus, não se esquece da gente aqui na terra. Porque ele gostava muito dos pobres, ele era humilde, foi muito massacrado. Mas Deus colocou a mão e no dia certo chamou ele, ninguém tirou ele, foi Deus que chamou ele. E eu estou aqui, passada, eu estou, sei como é que estou aqui. Vou passar o dia todo, e aqui a noite até amanhã, enquanto eu puder. Porque ele foi o segundo pai para mim. Que Deus abençoe ele e a família dele. Tudo de bom que ele fez para a gente. Foi quando nós tivemos barriga cheia, foi quando nós tivemos fartura. Foi quando nós trabalhamos com honestidade, que recebia, que fazia tudo. Foi quando era Sintra Galvão. Pode ter perfeito bom, que não tem. Mas igual a ele, não vai nascer não, e se nasceu não se criou. Tá vendo aí o depo de senhora. E sabe do legado da história de Sintra Galvão. A senhora também acompanhou? Qual o nome da senhora? Eu acompanhei, moço, mas estou sem palavras, sabe? Eu gostava muito dele, era uma pessoa muito boa. Vai que assim, fala aí alguma coisa. A senhora também acompanhou, é daqui do Belo Jardim. É emocionante, né? A senhora está emocionada. Demais. Se eu for falar, porque o legado de Sintra Galvão, pra mim, um dia no bar. Tem espaço pra ser o outro. Ele ia pra minha casa no sítio, almoçar comigo. Todo ano ele ia duas vezes. Ele, Socorro, Fina do Praia, Praia Zarara, Zé Wilson. Tudo ali é possível chegar lá, matar os porcos, passar a trigo, com o porco na brasa, pra nós que eu vejo tudo. Pra mim, era um pai. Era um pai. Eu estou sentindo igual, igual, quando meu pai foi. Deus chamou meu pai. É a mesma coisa que eu estou sentindo aqui. Só um mensagem que eu deixava agora. Pudesse deixar pra Sintra Galvão. Deus abençoe ele, que eu amo muito ele de coração. Ele vai viver eternamente no meu coração, para sempre. Enquanto eu viver. É forte, é emocionante, né? Qual o nome da senhora? Vocês são. Nós, dessa minha irmã, nós somos de Serra do Vento. E nós acompanhamos toda a trajetória de Sintra Galvão. Não é de hoje. Eu já estou com 55 anos. Nunca mudei de partido. Sempre voltei no partido de Sintra. Mas a partir de hoje acabou. Pra mim, né? Mas foi uma pessoa iluminada. Uma pessoa de Deus. Uma pessoa boa, humilde. Que gostava dos pobres, né? Que tem muitos políticos aqui, que todo mundo sabe. Que não gostam dos pobres. E ele abraçava o povo pobre. A gente tem histórias. Minha mãe me contava histórias da época do casamento dele. Que ele abriu as portas dele. Que ele deu o casamento. Pra que toda a população fosse ao casamento dele. Quantos fazem isso? É difícil, né? Tá aí. Ele deixou um legado, né? Em Belo Jardim. E muita gente gostava dele. E vai continuar gostando. Não é porque ele está indo embora. Quando Deus levou ele. Mas ele vai continuar no coração de todos nós.